Olá, eu sou a Neiva Ribeiro e esse é o Momento Bancário. Nesse programa nós vamos falar um pouco de política fiscal, vamos falar da taxa de juros e dos desafios para o movimento sindical, para que a gente tenha aí políticas públicas para que a gente consiga o desenvolvimento social sustentável que a gente tanto precisa para o país. Para fazer esse bate-papo hoje comigo eu tenho o professor Moisés Marques, que é diretor da faculdade 28 de agosto e está sempre aqui com a gente. Oi Moisés, tudo bem? Obrigada pela sua presença. E o Mané Gabeira, o Mané Lídio, conhecido como Mané Gabeira, que é diretor honorário aqui do nosso sindicato e é dirigente da CONTRAF. Oi Mané, tudo bem? Oi, tudo bem, Neiva, professor Moisés. Eu começo? Isso, obrigada pela presença. Fica à vontade para fazer um cumprimento. Primeiramente, cumprimentar todos os bancários, todos os trabalhadores. Eu quero, Neiva, primeiro te parabenizar aqui pelo fato que será a nossa futura presidente, né, Neiva? Muito obrigada. E desejar aí um mandato com muito êxito na nossa categoria. E acho que o presidente Lula nos deu a primeira vitória, que foi a vitória contra o fascismo. Nós conseguimos sair de uma conjuntura extremamente defensiva, conseguimos garantir a democracia, só que o próprio presidente Lula e nós temos consciência disso enquanto bancário, que não haverá desenvolvimento econômico e crescimento de emprego com essa taxa de juros. Essa taxa de juros, ela faz com que o próprio capital não cumpra o seu ciclo. Aquilo, né, Moisés, é dinheiro, mercadoria, dinheiro. Então, você retira a mercadoria, que é a produção, que é o emprego, que é o salário. Só fica dinheiro em cima de dinheiro. E aí a gente tem um capital especulativo, um capital que ganha em cima da dívida pública, em cima dos direitos sociais e ele não cria nada. Acho que o presidente Lula fez a sua parte. Nós, do movimento sindical, já fizemos várias manifestações, até agora pequenas. Nós precisamos envolver mais gente, envolver a nossa categoria. E nós sabemos que esse debate dos juros é um debate difícil. É difícil porque, mesmo o bancário, a pessoa comum, ele não consegue, Neiva e professor Moisés, sentir qual a importância de você subir uma taxa de juros, de uma Selic de R$ 12,00 para R$ 13,75, o que isso influencia no pagamento da luz, da água, do transporte. E a gente sabe que, praticamente, é um ralo, né? É um ralo dos recursos públicos. E eu acho que, para nós, você, Neiva, como presidente, o grande desafio da nossa categoria é não só debater com os bancários, mas com a sociedade. Porque nós precisamos de emprego, nós precisamos de crescimento. E o capitalismo tem que produzir. Sem crédito para o desenvolvimento, né? Sem crédito. Sem crédito, a gente não consegue. A gente, é a sexta reunião do Copom, que foi, a última foi no dia 3 de maio, né, Moisés? Que mantém essa taxa a R$ 13,75 ao ano. Acho que nós já fizemos três programas que a gente cita esse assunto. Por que você acha que as justificativas continuam as mesmas, né, Moisés? Que é para manter a inflação controlada, que é para não aumentar os gastos públicos? Vejam, primeiro, é um prazer estar com o Mané Gabeira, meu companheiro de muitos anos aqui de luta no sindicato. Neiva, presidenta eleita, parabéns mais uma vez. É um prazer trabalhar com vocês e saber que você vai tocar o sindicato daqui para frente. A todos vocês, bancários e bancárias, companheiros que nos ouvem aí, a questão da taxa de juros é uma questão, como o Mané lembrou, delicada, difícil, complexa, né? Acho que por várias razões. A primeira delas é que ela é decidida entre a muros, né? O Copom, Comitê de Política Monetária, a gente costuma brincar que é uma jabuticaba, né? Uma invenção brasileira, que é um comitê feito dentro do Banco Central, presidido pelo presidente do Banco Central e dirigido pelos diretores e gerentes do departamento do Banco Central. Ou seja, eles decidem a taxa de juros no Brasil. Como o Banco Central, desde 2021, tem autonomia, portanto, a decisão é intramuros totalmente. A grande questão aí é que essa taxa de 13,75, ela influencia, como lembrou o Mané, todos os outros preços da economia. Então, isso influencia o crédito, isso influencia todos os tipos de aplicação financeira, de financiamento, enfim. Quem ganha com isso? Evidentemente, o sistema financeiro, que é o grande detentor dos títulos públicos. A taxa SELIC, SELIC é Sistema Especial de Liquidação e Custódia, que é a taxa dos títulos públicos federais. Quer dizer, quem ganha com isso é o próprio sistema financeiro, o pessoal que está sentado em cima dos títulos públicos. E, evidentemente, quando você tem uma taxa desse tamanho, não interessa investir em produção. O cara quer, de dinheiro, fazer dinheiro. A velha equação do Marx esquece a mercadoria e vai do dinheiro ao dinheiro. Portanto, eu acho que essa é a primeira questão. A segunda é que há uma visão de que políticos são gastadores e técnicos são contracionistas. Quer dizer, ele é político, ele vai gastar mais, eu sou técnico, eu vou tomar decisão para contrair, para limitar. No entanto, isso é sempre perigoso. Porque o político tem uma visão política do que vai acontecer ao técnico, a pessoa é um número para ele. Então, a gente tem que tomar um cuidado com isso. E aí, tomar cuidado também com esse grau de insulamento que é dado a uma autarquia como o Banco Central, que acaba decidindo sozinho uma coisa que impacta toda a economia brasileira. Portanto, eu acho que a gente precisa entender um pouco esse debate e precisa pressionar para que isso seja um pouco mais transparente. Em outros lugares do mundo, e não você, vou pegar os Estados Unidos, o Federal Reserve, que é o Banco Central americano, ele tem duas metas, que é controlar a inflação, que é uma meta parecida com a gente, mas a outra é garantir emprego na economia. E essa meta a gente não tem aqui. Então, eu acho que falta alguma coisa nas metas do Banco Central para que ele quer ter autonomia, tenha ela por inteiro, para perseguir o combate à inflação, mas para também gerar pleno emprego, o que não tem feito. Então, eu acho que a gente tem uma discussão política importante para fazer. E a última coisa é que a gente vem falando há muitos anos na questão da dominância fiscal, que cria um gancho para o próximo tema, mas que tem a ver com a taxa de juros. Por quê? Tem um momento que a dívida pública fica tão alta, no nosso caso, a gente vem aí nos últimos anos na faixa de 70 e pouco por cento do PIB, chegou a quase 80% do PIB em 2021, que ela começa a impactar a taxa de juros. Quer dizer, você começa a criar um ciclo vicioso. Eu não mexo na taxa de juros porque a dívida pública está alta, e quanto mais alta, mais ela aumenta a dívida pública. Então, a gente começa a criar um ciclo vicioso e isso é muito perigoso para a economia. E aí, assim, a gente sempre tem essa questão de comentar que essa dívida nunca foi auditada, porque o tempo todo ela vai crescendo. Ela é a desculpa para manter a inflação controlada e ela é o que, como o Moisés está falando, que é o que alimenta o próprio sistema, que é rentista, porque ele não quer investir na produção, porque você deixa o seu dinheiro lá, você deixa o dinheiro aplicado, vai ganhar 13 por 75 ao ano e ainda valorizando ações das próprias empresas financeiras, né? Isso. É, eu acho, viu, Moisés, aí seria importante você até nos ajudar, acho que há o sistema financeiro, há o mercado e algumas coisas que nós podemos estar discutindo. Acho que a gente do movimento sindical precisa debater nessa próxima reunião de junho do cupom do Conselho Monetário Nacional, por que, Moisés, nós necessitamos ter uma meta dessa tão estreita? Porque o Campos Neto diz o seguinte, eu não tenho condições. Agora, por que essa meta é 3%? Ela não pode chegar a 5%. Porque se essa meta for 5%, é 1,5% para cima, né, Moisés, e 1,5% para baixo. Seríamos, no mínimo, 3,5% e, no máximo, 6,5%. Porque, na realidade, nós, através do Conselho Monetário Nacional, nós precisamos discutir essas metas, porque a gente sabe que o presidente Lula provou nos seus oito anos que é possível você controlar a dívida pública com crescimento. Então, nós precisamos investir no crescimento e na criação de emprego. E os juros não nos deixam, porque aí a alegação dele, olha, eu não posso mexer porque a meta é muito rígida. Agora, vamos discutir essa meta, né, Moisés? Por que essa meta é tão estreita? Essa questão das políticas anticíclicas, né, Moisés? É uma visão totalmente contrária a esse tipo de política que, na nossa visão de que precisa de investir, precisa de gastar, o Estado precisa de gastar para gerar emprego, para gerar consumo, para que isso volte para a sociedade, com impostos que possam depois ajudar na arrecadação, para que possa equilibrar as contas públicas, né? E também, no outro tema que nós vamos entrar, também discutindo depois uma reforma tributária, onde as pessoas que ganhem mais dinheiro, mas aí os milionários, tá, gente? Porque, às vezes, o pessoal está assistindo aqui o bancário e fala, ah, mas eu estou ganhando 20 mil, 25 mil reais. Não, não é você que eu estou falando. Estou falando de gente que, dos bilionários que ganham muito dinheiro, que são acionistas, que recebem dividendos das ações e não pagam impostos, né? Então, eu acho que são duas coisas importantes. Uma que a Mané lembrou, quer dizer, a gente tem metas muito... O sistema, desde 1999, portanto, vai para mais de 24 anos já, ele é o sistema da tríade, né, chamada tríade fiscal, né? Metas inflacionárias, que é o sistema de câmbio flutuante e austeridade fiscal. Se adotou isso e isso passou a ser o norte da política econômica no Brasil desde 1999. A questão aí é que, obviamente, quando você vai apertando as metas, ou seja, tem que ficar cada vez mais apertadas, você só tem uma... No final, só tem um objetivo, que é controlar a inflação e deixar a inflação baixa. Ora, gente, a gente já teve inflações, eu pelo menos já vivi, imagino que o Mané também viveu, de quase 100% ao mês, né? Da maquininha de... Da maquininha de remarcar. É claro que ninguém quer isso, evidente que ninguém quer isso, de volta. Mas também, a gente não pode ser refém e falar assim, eu vou só focar a taxa de inflação e o resto da economia acabou. Não, a gente tem que achar um ponto de equilíbrio entre a inflação e o emprego, que é a velha curva de Philips na economia. Portanto, é possível, provavelmente, afrouxar um pouco essas metas. E acho que essa é uma discussão que tem que ter. E aí o Mané lembrou, você tem o Conselho Monetário Nacional, que tem o presidente do Banco Central, mas tem ministro do Planejamento, tem ministro da Fazenda e tal, e tem o Copom. O Copom, hoje, pela autonomia do Banco Central, ele decide sozinho. Aliás, às vezes, a despeito do Conselho Monetário Nacional. Veja, o Conselho Monetário Nacional, em tese, é não só o órgão que dá as diretrizes estratégicas, como é o representante da sociedade. Veja, ali tem gente que foi nomeada por alguém eleito, não necessariamente no Banco Central. Então, eu acho que essa discussão a gente precisa ter. E aí, trazendo já para a nossa questão seguinte, Neiva, eu acho que tem que se discutir a questão fiscal de vários aspectos. Uma delas é a questão tributária, de fato. Porque eu vou dar um exemplo simples, que eu acho que pode servir como gancho para a próxima discussão nossa em seguida. Que é o seguinte, vamos supor, você tem um excessivo gasto de água, você gastava 100, passou a gastar 300. Aí você fala, puxa vida, o que eu faço para não gastar 300? Você tem três opções. Você passa a ganhar 100 mil e aí 300 não é nada para você, ou seja, aumenta a receita, ou você tenta diminuir os 300, diminuir o gasto, ou você tenta procurar perdas no sistema de água. Eu acho que o que a gente tinha com a visão do teto, e respondendo uma das perguntas que veio aqui, isso acaba com a visão anterior do teto? Sim. Porque, veja, a visão do teto era assim, só corta gastos. Não, você tem que ter a tríade, você tem que talvez buscar algum... Tem gastos cortáveis? Tem. A gente acabou de ver um major militar que ganha 22 mil, é considerado morto para o exército, e a viúva ganha 22 mil. Então tem gastos cortáveis? Tem. Tem. Em várias áreas. Tem. Agora, são as perdas da água. Mas tem que aumentar a receita? Como é que você aumenta a receita? Como lembrou a Neiva, tributando, por exemplo, grandes fortunas, por exemplo. E aí sim você começa a equilibrar. E aí a discussão, eu acho que ela ficava muito em cima do teto. A discussão do novo arcabouço fiscal, o que ela inova? Ela ainda é uma política muito constritiva, muito limitadora em termos de investimento público? Sim, é. E acho que isso tem que ser dito. E ela ainda faz muito o que o mercado quer? Sim, ainda faz muito o que o mercado quer. Agora, a questão é, ela não fica só olhando para o teto, ela cria um piso também. Então assim, se você só olhar para o teto, você não vai ter um piso, você vai começar a cortar cafezinho, você vai começar a fazer tudo para pagar a dívida sua. Isso não pode, você não vive assim. Então a gente tem que equacionar isso melhor. É, então, você sabe que se for um negócio aqui, e eu lembrei de outra questão, mas eu já te passo, Mané. Quando eu vi essa história da viúva, do major, do general, né? Acho que é militar. Do militar vivo, eu fiquei pensando, né, que fizemos uma reforma tributária, uma reforma previdenciária, que você cortou pela metade o soldo das viúvas, né? Tem um montão de velhinhas que estão vivendo com a metade. Já tinha um salário mínimo, o seu parceiro morre, você tem que viver com a sua parte, 50% da parte dele, aumenta a situação de miséria, e aí você vê que no meio militar, você tem atrocidades como essa, e é considerado normal. É um absurdo o negócio desses, né? Só complementando, não só esse tipo de atrocidade, você teve um monte de gente recebendo auxílio emergencial que não precisava. Que não precisava. Volto a insistir, não é a maioria, não, isso é, mas tem ralos? Tem. Então, assim, tem onde mexer em gastos? Tem, nesse tipo de atrocidade. Agora, não venha cortar do trabalhador. Essa é a questão. É, vamos cortar nas pessoas perianas. Essa é a discussão, porque o teto de gastos era isso, vamos cortar da educação, saúde, aí não. Eu acho que aí a gente... Fala, Mané. Eu acho que é isso que o Moisés acaba de falar, não é, Moisés? Na realidade, primeiro que a palavra é difícil, né? Arcabouço fiscal, né? Eu até fui olhar no dicionário, Moisés, porque a gente não sabe o que é, né? Eu vi a estrutura, ouçadura, é uma coisa meio difícil da gente compreender. É um avanço em relação ao teto. Agora, a gente tem que analisar que ele está em cima de um teto um pouco baixo. Um pouco baixo, porque os recursos públicos estão submetidos à arrecadação. E essa arrecadação, nós estamos num momento internacional de crise. Dificilmente haverá crescimento. Não é por... É uma questão internacional. Então, haverá pouco investimento, porque a arrecadação não tem como. O que fica como desafio seria sobre... Nós temos que controlar a despesa. Agora, como nós vamos arrecadar mais? Aí o Moisés acabou de falar, a reforma tributária, né, Moisés? Na reforma tributária, nós vamos iniciar primeiramente discutindo o IVA, que é aquele imposto de valor agregado, que é uma coisa muito difícil, não é, Moisés? Só que não muda a estrutura tributária o IVA, não é, Moisés? Ele simplesmente simplifica, ele unifica uma série de impostos. Agora, o imposto que nós, no movimento sindical, vamos ter que discutir é o imposto que levanta a questão da desigualdade. o fato da tributação hoje ela ser feita em cima do consumo. Você não cobra o patrimônio e a renda. Quer dizer, a pessoa que ganha dois salários mínimos, né, Moisés, paga em torno de 45% de impostos. E você vê uma pessoa aí com renda de 100 mil, os, vamos ser sinceros, os diretores de banco que pagam 7% de imposto de renda, lá em cima da PLR deles, né, Neiva? Que a gente sabe. E nós somos obrigados a pagar o teto. Então, eu acho que nós vamos ter que fazer esse debate, né, Moisés? É um desafio porque nós precisamos combater essa desigualdade social. Agora, entendendo também que vai ter dificuldade, porque a gente sabe que o Congresso é conservador, é uma reforma, mas nós temos que debater com a sociedade, porque para ter dinheiro para a saúde, para a educação, para o meio ambiente, para a previdência, nós vamos ter que, vai, o presidente Lula tem feito esse debate, vai ter uma hora que a gente precisa discutir com os ricos do nosso país que eles precisam ajudar um pouco, porque hoje os impostos é só nas nossas costas, os assalariados, né? Eu acho que nós já estamos discutindo e, assim, é que o debate é difícil, né? Que no primeiro de maio, a gente, o presidente Lula mostrou lá, anunciou lá o aumento do salário mínimo, né? E a reajuste da tabela do imposto de renda, que ainda, que já é um avanço para nós, mas a gente sabe que é uma luta porque nós queremos chegar a 5 mil para que, que é uma das promessas de campanha, que é uma das questões que a gente colocou como prioridade lá no nosso plano que nós entregamos, né? Na nossa contribuição para o projeto de governo. Agora, a gente precisa muito de conversar com os trabalhadores, a gente tem conversado, né? E esse programa, os programas que a gente tem feito, esse aqui a gente colocou na internet uma questão, uma questão perguntando sobre o arcabouço fiscal, porque a gente já tinha percebido, conversando com os bancários na base, que as pessoas achavam esse nome esquisito, difícil, né? Como você mesmo foi procurando na internet, esse conjunto de regras que o Ministério da Fazenda está fazendo, está propondo para equilibrar as contas públicas, para aumentar, para acabar com a emenda 95, né? Que restringia os investimentos em 20 anos e a gente viu que as pessoas ainda não conheciam esse tema e que esse tema tem polêmicas inclusive entre nós, né? Então, a gente colocou algumas questões pela internet, o professor Moisés está respondendo algumas que a gente pode responder, mas fica essa questão que a gente precisa de se reunir mais para entender que a gente tem um congresso mega conservador como o Né falou, tanto é que o presidente Lua já perdeu um debate lá sobre a questão do saneamento, não teve maioria, nós estamos numa luta ferrenha com a questão da pele 2630, né? Que é chamada a pele de combate às fake news porque as grandes plataformas estão se unindo para fazer propaganda contra o projeto, né? Que não fala só das fake news, mas fala de banir conteúdo fascista, mentiras, antidemocráticos, mutilação, suicídio, um montão de coisas e a gente no fundo está disputando o orçamento porque a gente quer política pública, a gente quer emprego, a gente quer renda e os ricos, os super ricos, tá? Eu gosto de ficar repetindo isso porque vou falar para você, viu? Quem ganha 100 mil nos bancários não está nos super ricos, tem muito bancário que está aí ganhando, não é a maioria não, mas tem muita gente que ganha. Agora, os super ricos, eles não pagam nenhum tipo de imposto comparado aos nossos trabalhadores, que você falou que a carga é grande porque a gente vai ao mercado, a gente paga imposto, a gente vai tomar cerveja, a gente paga imposto, a gente usa transporte público para imposto e os mega ricos usam, consumem luxo, consomem luxo, compram carros de luxo, compram iate, compram jatinho, não pagam dividendos, colocam dinheiro para o exterior, para os paraísos fiscais e nada de ser tributado e essas pessoas não estão querendo fazer o debate, mas a população precisa de entender que a gente precisa de se unir para aumentar essa tributação para que essas pessoas que ganham muito, muito e é muito dinheiro contribuam para as políticas públicas. Moisés, Neiva, eu acho que a gente do movimento sindical, eu acho que nós estamos acumulando isso, mas uma coisa é importante dizer que o desenvolvimento econômico ele só retornará no ritmo que a gente deseja se a gente tiver o crescimento do mercado interno com o crescimento dos empregos e com o aumento do investimento público. Então, eu acho que para nós é fundamental fortalecer os direitos dos trabalhadores, os salários, porque isso vai garantir o crescimento do mercado interno, vai garantir o consumo e o investimento público. E nesse investimento público, aí, Neiva, Moisés, seria importante vocês fazerem um comentário, nós achamos que o Banco do Brasil, a Caixa, o BNDES, é aqui que está a linha de frente, é aqui que o governo vai ter que apertar e vai ter que fornecer e ajudar, inclusive, a iniciativa privada e o mercado. Não que nós não precisamos do mercado, nós precisamos sim, mas o carro-chefe nosso é o poder público, são os investimentos públicos. Até porque os países que criaram os pais do neoliberalismo, os Estados Unidos e a Europa hoje, é o Estado que está levando todo o investimento público. Então, nós aqui temos que aprender também essa lição, nem os Estados Unidos defendem mais essa política de achar que é o mercado que vai trazer investimento. O mercado pode ser um parceiro, pode nos ajudar, agora, o carro-chefe é o governo e é o Estado investindo. Acho que a presidente Dilma, Moisés, depois você pode comentar, ela teve uma política importante, que foi a política do PAC, onde a gente veio com financiamento e apresentou os projetos. Acho que o presidente Lula deve estar esperando, mas ele deve estar anunciando, não é, Moisés? Uma agenda com esse investimento e que nós bancários do Banco do Brasil, da CEF, nós temos que participar desse desenvolvimento com o nosso crédito, que não pode ser, né, Moisés, o crédito do mercado, o BNDES que financia o setor industrial e aí o Brasil tem que retomar o seu lugar no mundo, né, Moisés, que é um país muito rico, né? A gente vê o presidente Lula se manifestando muito, né, em relação à alta dos juros e o fato do Brasil ter os juros mais altos do mundo, né, e como isso atrapalha esse desenvolvimento, essa industrialização, essa retomada do desenvolvimento, da industrialização que o governo quer fazer. E, às vezes, a gente fica pensando que talvez não seja à toa, né? Se você pensar que a gente não quer falar, mas parece que não é à toa que o Banco Central faz questão de ter essa visão inflexível sobre essa pauta, né? Se a gente assiste, se a gente acompanha, eu acompanho bastante a rede da presidenta do Banco do Brasil e da presidenta da Caixa, tem sido feito lançamento de programas, tem iniciativas, né? Mas eu acho que ainda do montante que precisava ser feito, como o Condado Dilma fez, com essa taxa de juros nesse patamar impossível, né? E com essa restrição do gasto, você fica amarrado nas duas pontas, né? Acho que são duas ou três coisas que a gente precisa amarrar aqui. Primeiro, eu acho que esse tal arcabouço fiscal, o que o Congresso, o relator, pretende chamar de regime fiscal sustentável, seja lá qual o nome for, ele mira o superávit primário. Quer dizer que é uma coisa que é basicamente assim, imagine que eu tenho as minhas receitas despesas e que eu tente fazer com que essas coisas batam, pelo menos, né? Mas eu tenho, eu carrego uma outra coisa chamada dívida aqui, né? O que é o superávit primário? Eu tentar organizar essa coisa sem a dívida, né? Tentar fazer com que as receitas sejam um pouquinho maiores que as despesas. Tudo bem. Agora, o que sobrar, eu direciono tudo para a dívida ou eu coloco um pouco o investimento? Essa é a discussão. Então, acho que o que tinha com testes de gastos era mais ou menos o seguinte, o que sobrar, eu jogo tudo para pagar a dívida. Bom, aí eu estou jogando o rentismo como prioridade. Se a minha prioridade é aumentar o consumo, é desenvolver o país, enfim, e ia ter um plano estratégico como, por exemplo, tinha lá no PAC, um plano de investimento, de ação, enfim, eu preciso pegar parte desse recurso e direcionar para políticas de desenvolvimento estrito-sense. Aí, a diferença do arcabouço, do chamado arcabouço, é essa, ali não fica, uma parte desses recursos iria para o investimento. Agora, é tudo que a gente precisa? Não. Então, acho que a gente precisa do concurso dos bancos públicos, o Manoel tem razão, de programas específicos para isso, a gente precisa de uma profunda discussão do que a gente quer na sociedade, porque além do mercado interno, Manoel, também a gente exporta, por exemplo, muito pouco, faz 50 anos que eu ouço exportar ou morrer, exportar, o que importa, a gente continua exportando 1%, quer dizer, o Brasil nem consegue fazer o mercado crescer, nem consegue fazer o que a China faz e exportar. Então, assim, a gente está fazendo errado e detalhe, que é o detalhe pior, talvez não seja o montante de gasto, quer dizer, a gente gastou aí nos últimos anos o dobro no ensino médio e o ensino médio continua ruim, então assim, é a qualidade do gasto, é ter indicadores, é não ter ralos, desvios, então, eu acho que é um trabalho hercúleo, não é para um mandato, tem uma pergunta que é assim, se eu tivesse feito isso lá atrás, estaria no mesmo patamar de investimento, a gente não sabe, mas o fato é que a gente tem que ter algum norte, ok, como disse o Manoel, não dá para deixar o mercado de lado, não dá, tem que ter parceria, sim, agora não pode fazer também tudo que o mercado quer, então, acho que a gente tem um trabalho aí de mostrar assim, olha, a gente foi eleito, ou esse governo foi eleito, para fazer uma mudança no país, principalmente entre os mais pobres, gente, a gente tem, continua tendo, 130 milhões de pessoas passando fome, a gente tem 110 milhões de pessoas com insegurança alimentar, a gente teve um aumento do número de pessoas abaixo da linha de pobreza, a gente teve uma piora do índice de desenvolvimento humano nesses últimos anos, logo, precisa se recuperar esse país, não se recupera fazendo uma política de que tudo que sobra você dá para o mercado financeiro ou dá para os títulos públicos, não é assim que se faz, então, acho que a gente tem um caminho para fazer isso, e finalmente, isso impacta tudo, impacta inclusive o crédito, o preço do crédito, hoje, apareceu um estudo, a gente, o crédito no Brasil é quase 10 vezes mais caro do que alguns países como Portugal, por exemplo, então, isso não sustenta um país, simples assim. É, eu acho, e aí Neiva, você acompanha atentamente, nós estamos discutindo aqui a taxa Selic, agora, não a taxa, a taxa comercial, quando a gente vê a taxa Selic de 13,75 e a taxa comercial do cartão, eu nem sei o valor, Moisés, 300 e pouco, 400%, e isso inviabiliza qualquer atividade produtiva, eu acho que esse debate, a gente, é necessário o governo continuar fazendo o debate, e eu acho importante também a gente do movimento sindical, do movimento social, começar a levantar, sabe, Neiva, uma agenda. Exemplo, Moisés, nós vamos exportar o que para o mundo? Nós sabemos que o Brasil, hoje, é o segundo exportador mundial de alimentos, do agronegócio, mas o agronegócio produz pouco emprego, por quê? Porque ele exporta só commodities, ele não industrializa, o país que mais exporta o café é a Itália, e o café é produzido aqui, e aí nós estamos falando da soja, nós estamos falando do milho, do álcool, do açúcar, o que a gente discute com o agronegócio para que eles agreguem valor na exportação, não só valor para se exportar, mas emprego, porque eles têm tudo mecanizado, produz pouco emprego, você entendeu? Nós estamos falando do agronegócio, aí, Moisés, coisas que eu acho que a gente pode discutir, a saúde, por exemplo. A saúde, nós temos um setor que salvou a vida de milhões de brasileiros, que é o nosso SUS, que é um ministério com um dos maiores orçamentos, Neiva, que poderia estar fazendo convênio, compras e recriando uma indústria de farmacos nacional, reindustrializando, porque senão a gente fica como a gente ficou na vacina, a gente não produzia máscara. E nós temos o SUS, que é esse patrimônio nosso, como é que a gente redireciona essa questão da saúde? Acho que o Brasil é protagonista na questão do meio ambiente. Por quê? Porque nós temos a maior biodiversidade do mundo, os maiores recursos de água, de tudo. E aí, como é que a gente no meio ambiente, a gente possa discutir essa população nossa, principalmente da região amazônica, ela está nas cidades, Moisés, com atividades econômicas que, infelizmente, são atividades que atacam a natureza, como o garimpo, as queimadas, o agronegócio. negócio. Como é que a gente discute com essa população que está na cidade um novo modelo para a gente começar a discutir essa matéria-prima da floresta, reindustrializando, tipo, podemos transformar Manaus, ao invés de estar produzindo o televisor, de ser um centro, um polo industrial para pegar toda essa matéria-prima, porque nós já temos esse acúmulo. São coisas, sabe, Neiva, que a gente precisa ir e finalizaria, e, Moisés, queria que você falasse um pouco sobre essa questão da energia. Nós sabemos que essa questão da energia, nós tivemos recentemente o processo de privatização da Eletrobras. Eu acho que nós precisamos retomar a reestatização dessa empresa, porque a energia é fundamental. E aí, a questão da Eletrobras junto com a Petrobras, nós já temos a energia eólica aqui, que é imensa, a energia solar, a biomassa que nós produzimos, a hidroelétrica. Somos, tipo assim, de energias renováveis, nós somos autossuficientes. Só que nós precisamos reindustrializar isso, nós precisamos ter uma coordenação. Não dá para a gente ter a principal empresa de energia do Brasil, que é a Eletrobras, sob controle privado, que aí ela não direciona o que faz a hidroelétrica, o que faz a eólica, o que faz você não tem uma centralização, um controle. O Mané já colocou um outro debate aqui para nós, já dá outro programa, o Ricardo que é o nosso diretor, já está fazendo sinal para a gente, mas eu acho importante a gente terminar com o Moisés comentando um pouquinho sobre essa questão da eletrobras, que eu acho importantíssima, e eu já quero agradecer a Patrícia do Itaú, a Renata do Bradesco, o Paulo da CEF, que mandaram perguntas para a gente, espero que a gente tenha conseguido falar sobre isso, a gente propôs falar do tema do arcabouço fiscal, porque é um assunto que a gente viu que está bastante em voga e traz bastante dúvidas, e é muito importante, porque isso que nós estamos colocando aqui são questões que estão em aberto na sociedade e que tem forças opostas, trabalhando cada um com seu interesse, o mercado quer concentrar mais renda, nós queremos achar de verdade saídas para que tenha recursos para fazer as políticas que nós queremos e a gente precisa de entender bem as discussões que são bem complexas, aí o professor Moisés nos ajuda nisso, não é professor? Eu já peço para o professor falar para a gente comentar um pouco as questões que o Mané colocou e já dar o tchau para a gente fechar o nosso programa e eu já me despeço. Legal, então de uma forma muito rápida, eu acho que há 40 anos no segundo plano nacional de desenvolvimento o foco ali era energia, a gente tinha que gerar energia para sustentar o crescimento porque se você não tem produção de energia e controle da produção de energia não adianta tentar ter um plano de crescimento, a gente acabou de ver isso na Europa que é refém da energia russa com a guerra na Rússia e o que aconteceu na Europa. A mesma coisa aqui, eu acho que a gente tem que ter planos de crescimento, planos de desenvolvimento, planos estratégicos e a energia é fundamental nisso e ter o controle disso é fundamental para o país, coisa que a gente vem perdendo ao longo dos últimos tempos, acho que essa é a primeira coisa. A segunda, a questão ambiental que o Mané lembrou é importante, hoje eu estava ouvindo esse dado e a gente fica estupefato, a Amazônia em pé vale seis vezes mais do que a Amazônia no chão, porque só porque o que ela gera, por exemplo, de chuva já compensa o que cortaria de madeira, então assim, as pessoas talvez, e eu termino assim, eu acho que a gente precisa, junto com toda essa mudança que a gente está discutindo, desenvolver uma nova mentalidade, o que a gente quer para esse país, acho que o que a gente quer para as próximas gerações, para os nossos filhos, para os nossos netos, a gente quer um país em que eles não tenham controle de nada e sejam títeres de tudo que está aí ou a gente quer um país em que eles sejam protagonistas? Eu acho que, a depender do que a gente quer, a gente vai fazer as escolhas e vai forçar, respondendo a Patrícia logo no começo, vai forçar não só o governo, mas os parlamentares, enfim, a fazer essas escolhas, porque afinal eles são os nossos representantes. Então, acho que se a gente entender o país que a gente quer e o que a gente quer desse país e quem que a gente quer que controle isso, a gente tem condições de ter um futuro muito diferente desse que a gente tem agora. Muito bem. De nossa parte aqui, a gente quer um futuro sem desigualdade, com distribuição de emprego, de renda, emprego decente, sem discriminação de raça, de gênero, de nenhum tipo de desigualdade, e sustentável para que a gente mantenha o planeta vivo, não é isso? E eu quero agradecer muito ao Mané, ao Moisés, espero vocês aqui outro dia para a gente conversar mais sobre esses assuntos, porque a gente precisa muito de trazer essas questões para além da categoria, porque esses assuntos estão na mídia, sempre por outros vieses que não o do trabalhador, da trabalhadora, e é nossa obrigação trazer para vocês, para a gente conversar. Deixa sua mensagem, se você gostou, se não gostou, manda mais dicas de assuntos para a gente trazer. Obrigada, até a próxima.